Ah, Vicente, o mercado é racional. Isso aqui é racional? Se fosse racional, o preço ia subir junto com o lucro. A pessoa pode até falar, ah, mas os bancos estão desvalorizando. Está desvalorizando o preço, o preço que está caindo. Galera, preste atenção. Quando o preço de uma ação está caindo, se o preço está caindo, você vai ver um preço caindo. Preço. Mas você vê o lucro da ação. Lucro. LL, lucro líquido subindo. Isso aqui. Se você ver uma situação como essa, preço em queda e lucro subindo, ou até estável, lucro estável. Cara, isso aqui é a empresa pedindo para você para ser comprada. A empresa fala assim, pô, pelo amor de Deus, me compra. Então, isso aqui é o que chamam de assimetrias. São as assimetrias, né? Que a gente identifica isso aqui lá na VG e entrega para vocês. Tem muitas empresas que têm lucro crescente e preço caindo. Ah, Vicente, mas como é que explica isso? O lucro não acompanha o preço no longo prazo? Acompanha. No longo prazo. Mas no curto prazo, no curto prazo, nem sempre. Tem outro caso também. Às vezes o preço está caindo. Você tem uma empresa aqui que o preço está caindo, né? Só que aí você vai ver o lucro da empresa, lucro líquido, O lucro está caindo mais do que o preço. Olha só. Está vendo? Olha, isso aqui é o preço caiu, né? Só que o lucro caiu mais do que o preço. Aí o pessoal fala assim, ah, o preço caiu, ficou mais barato. Não, nesse caso aqui, o preço caiu e a ação ficou mais cara. Entendeu? Então, a queda do preço, mesmo com a queda do preço, o valuation da ação ficou mais caro. Então, a ação ficou cara, né? A ação está cara, não está barata. Mesmo com a queda do preço, a ação ficou cara. Porque o lucro líquido caiu. Entendeu? E o contrário, às vezes, é verdadeiro também. Às vezes, você tem uma linha de tempo aqui. Às vezes, o preço da ação sobe. Você fala assim, ah, Vicente, o preço subiu. O preço da ação subiu 50%. Eu vou vender. Cara, mas tem que ver o valuation. Então, se você tem uma ação que o preço sobe, mas o lucro, o lucro subiu muito mais, né? Nesse caso aqui, olha bem. Olha, o preço da ação subiu, só que o lucro da ação subiu muito mais do que o preço. Nesse caso aqui, é isso que eu falo. Às vezes, o preço pode subir e a ação pode ficar mais barata. Então, nesse caso, a ação ficou mais barata. Então, mesmo com a alta do preço, você tem uma ação que ficou barata. Está entendendo um pouco sobre essas questões? Então, esse aqui é um exemplo. Presta atenção. O lucro subiu, o preço aumentou. Às vezes, a pessoa fala, ah, o preço aumentou 30%. Vou vender. Não, não está na hora de vender. Por quê? Porque o lucro subiu mais ainda. O lucro subiu. Então, o aumento do preço, mesmo com o aumento do preço, a ação ficou mais barata. Viu que legal? Agora, tem muitas ações na Bolsa de Valores que estão com uma situação de assimetria de preço muito grande. O que é isso? É quando você tem essa situação aqui. Você tem o lucro subindo e o preço caindo. Preço. Preço está caindo e o lucro está subindo. Isso aqui é tempo. Tempo. Aqui é a linha do tempo. Aí, o preço está caindo durante um, dois anos, caindo o preço. E o lucro da ação da empresa está subindo. Tem alguma lógica a isso? Ah, o mercado... Ah, Vicente, o mercado é racional. Isso aqui? Isso aqui é racional? Se fosse racional, o preço ia subir junto com o lucro, não ia? O preço... Opa! O lucro está subindo. Eu vou subir junto. Não. Tem um monte de ações que tem essa situação hoje na Bolsa. Hoje. Lucros em alta, resultados em alta e preço em queda. Certo? Então, aqui você tem uma assimetria muito grande. É um preço muito barato. E é isso que a gente traz para você. Certo? Nas ações da VG. Empresas que têm preços muito baratos, muito descontados. Então, tem que ficar ligado para não fazer bobagem. Tchau.